Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ter uma conversa mais descontraída com vocês, vou falar um pouquinho mais sobre assuntos no nosso dia a dia, para quem está começando agora os cursos técnicos, que está começando o curso literalmente, não começou a parte prática, depois vai ter um estágio, eu vou falar justamente sobre isso, sobre os estágios, que muita gente me pergunta, me para onde eu estou, no lugar, e fala assim, nossa, me fala assim, das suas experiências, como é que foi o seu estágio, eu queria alguma dica, alguma coisa importante, eu vou falar da minha experiência, como técnico, como eu passei durante a minha estadia no curso, até o final do curso, é assim, eu vou apontar algumas coisas importantes, primeiramente, no princípio, todo mundo que escolhe fazer esse curso, que é o curso técnico, seja auxiliar ou técnico, ou mesmo uma faculdade de enfermagem, você optou essa profissão porque você ou se interessa muito pela profissão, ou gosta muito, e deseja muito de estar trabalhando nessa profissão. Então, assim, para você facilitar, no caso do estágio, tem que ter muito interesse mesmo em aprender, porque é uma profissão ampla para caramba, e tem muitos temas, muitos assuntos, várias coisas, procedimentos para você aprender, então vai muito do interesse de realmente quem está fazendo o curso. Geralmente, quem começa a fazer um curso técnico ou auxiliar, sim, você pode observar que a sala de aula, ela completa por 20, 30 pessoas, 30 alunos, conforme vai passando os tempos, algumas pessoas, elas perdem o interesse por achar muito difícil, para não se identificar com aquele curso, não é aquilo que ela queria, então, conforme o tempo vai passando, vai se perdendo aquelas pessoas, então, assim, que realmente quem fica, né, no final do curso, são aquelas pessoas que realmente querem seguir na carreira e na profissão de enfermagem. Então, no caso do estágio, nada mais que é uma complementação do curso teórico que você tem, né, durante um a dois anos, no máximo dois anos, tá, tem escolas que fornecem de um ano e meio a dois, depende de onde for fazer. Os estágios, ela tem um número, uma grade curricular, um número de horas mínimas para poder seguir, tá, conforme o MEC, eles dão uma escala, uma grade de horas para você fazer, para poder aprender realmente o básico do estágio e o estágio em si fornecido em diversos hospitais, tem hospitais que fazem vínculos com a escola, que eles deixam que o aluno vá lá e aprenda, tem muitos hospitais e escolas que deixam, dão essa oportunidade para os alunos, então, é muito importante, na hora do estágio, a gente sempre aproveitar o máximo, porque ele nada mais que é uma porta de entrada para você poder realmente começar a trabalhar, não assim, de uma forma correta, mas que o próprio lugar onde você está fazendo estágio, eles te podem dar oportunidade também de começar a trabalhar ali mesmo, então, é bom sempre mostrar, assim, o interesse. Começando pela estágio em si, no primeiro dia de aula, geralmente, o supervisor de estágio, que é um enfermeiro responsável, ele vai notar todos os parâmetros dos alunos, desde a pontualidade, a vestimenta, a maneira que se comporta, tá? Isso conta muito, porque, apesar de tudo sendo um estágio, não é uma coisa oficial, mas isso conta, porque muitos supervisores de estágio trabalham nesses hospitais, eles podem te encaminhar para você trabalhar naquela instituição, se você realmente pegou a atenção daquele professor, daquele supervisor, eles vão dar a continuidade, então, isso é importante que você policie-se na hora que está no campo de estágio, tá? Faça realmente o que for necessário, o que o supervisor te ensina, que ele oriente, tá? No caso de estágios, quando estamos começando no técnico, muitos procedimentos são os básicos, o que é o básico? É o banho no leito, uma troca de curativo, independente da complexidade, pode ser um básico, um intermediário, sempre com o supervisor ao lado, tá? Medicações, muitas das vezes, supervisores de estágio, eles evitam e também deixam, tem muitos que evitam, que logo do princípio, um estagiário da endotécnico de enfermagem, por exemplo, comece a mexer nas medicações logo que entra no estágio, por precaução, porque estudante de enfermagem, quem está fazendo estágio, muitas das vezes, ele não conhece ainda a parte farmacológica total daquele medicamento, ele não sabe ainda a indicação daquelas medicações, então, tem que ter uma precaução tendo um supervisor do lado. Tudo que for, tiver dúvidas em questões das medicações que vocês estão vendo na frente, pergunte sempre para o supervisor, muitos supervisores fazem chamada oral para o aluno ali, no momento do estágio, pergunta para ele, para indicações, né, de patologias para aquela medicação, quais são os cuidados que devemos administrar com aquela medicação, então, é muito importante o estagiário prestar atenção, não só no estágio, mas na aula teórica de farmacologia, que muito das vezes o professor explica e explica de novo, para você fixar, porque isso é importante que você vá levar para o estágio as medicações que você aprende na farmacologia, por isso que é uma aula um pouquinho chata, mas é muito importante, porque isso você vai utilizar muito no âmbito hospitalar, principalmente, tá? No caso de procedimentos mesmo, o básico, o banho no leito, é sempre assim, prestar atenção como é que um profissional que já está trabalhando lá no âmbito hospitalar, como é que ele faz, né, qual que são as maneiras que ele utiliza para fazer um banho, cada um tem a sua maneira, apesar que nós aprendemos todos num padrão, que seria o padrão correto, nem sempre todos vão seguir aquele padrão, então você vai observar como é que um profissional trabalha, como é que o outro profissional trabalha, você vai se moldando conforme que cada um ali se demonstra, certo? Tem que sempre perguntar para o supervisor, qual que seria a maneira realmente correta de dar um banho no leito, ele vai explicar, vai demonstrar, você vai pegar um paciente como se fosse um trabalho mesmo, ele vai fazer com que você faça os cuidados parciais, que nada mais é o cuidado somente com um banho ou com uma higienização, ele vai explicar para você como é que é o primeiro passo, o que você deve fazer para fazer um banho no leito, uma higiene, qual que são as partes primeiro que devem ser higienizadas para depois pegar as partes mais sujas, então é sempre bom questionar tudo, perguntar tudo para o supervisor de estágio. Também uma outra coisa importante, na minha época, quando eu fazia estágio, o meu professor, supervisor de estágio, sempre antes de começar a atuar no campo de estágio, ele parava a gente, uns 15 minutos e fazia as chamadas orais, no caso de certas doenças que nós podemos ver muito na clínica médica, por exemplo, se eu vou fazer um estágio numa clínica médica, você vai dar de cara com muitas patologias diferentes. Ele vai perguntar para você, ah, o cuidado de enfermagem com o paciente, com o ICC, com o IAM, com o paciente, com o DPOC. Então, é sempre bom você sempre ter um caderninho, anotar as coisas mais importantes de cada patologia que você aprendeu no curso teórico, anotar num lugarzinho ali as partes importantes como cuidado de enfermagem, possíveis complicações. Então, para você, na hora ali que o professor estiver fazendo uma chamada oral relevante ao assunto que possa ser que você tenha, você já tem mais uma facilidade de poder adquirir o conhecimento e demonstrar que consegue entender sobre o assunto. No caso de uma, por exemplo, de uma coleta de urina, o paciente está sondado, precisa fazer uma coleta de urina e o pessoal de estágio é liberado pelo supervisor a fazer essa coleta de urina. Sempre é importante também, o supervisor sempre vai estar do seu lado, ele vai estar ensinando você, você tem que fazer, não deixe que o supervisor faça por você, porque você precisa aprender a destreza daquele procedimento, saber as técnicas, saber a maneira correta de começar a trabalhar com certos procedimentos em particular. Por isso que se ele dá a liberdade de você fazer os procedimentos com ele do lado, sempre mostra interesse que você quer fazer, não deixe para depois, não deixe que outra pessoa faça, você faça, porque esse é um ponto positivo, o supervisor sempre avalia a questão do comprometimento do profissional que ali está, se ele realmente se interessa em aprender, se ele fica assim meio de resguardo, ele não quer, então ele não é um profissional que possivelmente no futuro vá ajudar uma equipe de enfermagem, por exemplo. Tudo que for feito, assim, no caso, o supervisor, ele vai escalar para vocês certas coisas para fazer, cada grupo vai ser dividido, cada grupo vai fazer uma certa coisa. Se ele, por exemplo, fala assim para o seu grupo, você e mais três pessoas, são responsáveis, no caso da higienização da unidade, o senhor o quê? É limpeza do expurgo, arrumar sala de medicação, pode ser uma coisa muito banal para muitas pessoas, porque acham que isso não é serviço nosso, isso é serviço nosso, sempre faça, demonstra realmente que você está interessado em fazer, mesmo que não seja a função direta de mexer com o paciente, mas seja uma arrumação da unidade, preparação de uma unidade, faça, porque, apesar de tudo, nós fazemos o cuidado com o paciente, mas também fazemos a higienização e organização da unidade. Temos a tal da limpeza concorrente, a terminal, que também temos que fazer quando está com o paciente no leito, quando não tem nenhum paciente mais no leito, então sempre faça, não deixe que outro colega faça, evite falar que não vou fazer, porque isso é um ponto negativo para você. No caso de sondagens nas hogascas e enterais, são os procedimentos que os enfermeiros fazem, portanto, os técnicos de enfermagem podem auxiliar, o que seria auxiliar? Preparar bandeja para fazer uma sondagem enteral, por exemplo, nós podemos, os estagiários, se o supervisor permite, os estagiários podem preparar essa bandeja juntamente com o supervisor, e até o leito com o supervisor ou o enfermeiro responsável, e o que nós vamos fazer no estágio? O enfermeiro vai pedir os materiais para você, conforme ele vai se aparamentando, nós vamos passando para ele os materiais. Isso é importante também que o estagiário se apresente, faça esse tipo de trabalho, porque isso é feito muito depois, quando você já está trabalhando, então já também é um ponto positivo para o supervisor ver você se interessando a entrar naquele procedimento e ajudar o enfermeiro daquela unidade a se propor a fazer esse tipo de procedimento com ele. Então, é importante sim ajudar nos procedimentos básicos, no caso, no auxílio do enfermeiro para um certo procedimento, sempre fique do lado, veja como é que ele faz, o que eu posso estar passando para o enfermeiro da unidade, ou mesmo se tiver o técnico já ali na unidade ajudando o enfermeiro, eu posso estar observando do lado para justamente eu poder anotar depois o meu caderninho de estágio lá, que procedimento foi feito, que material foi utilizado, porque muito das vezes os hospitais nas provas admissionais, eles fazem a pergunta como é que se monta uma bandeja, por exemplo, de sonda inteiral, de sonda vesical, e isso você vendo ali naquela situação, você consegue com mais facilidade lembrar como faz a montagem de um procedimento. Então, sempre anota tudo que você vê no estágio, no caderninho, num papelzinho, que você sempre vai andar com ele ali durante o estágio, é importante depois que no seu dia a dia você vai, conforme o tempo, vai aprender sem precisar consultar mais nada, é mais fácil ainda para você que está começando o estágio. Assiduidade, assiduidade é muito importante também, começando já pela época de estágio, porque assim, os próprios provedores de estágio, ele vai apontuar tudo do estagiário, desde a vestimenta, da maneira que vai se comportar, e do tempo que ele chega até o hospital, o lugar onde ele vai fazer o estágio. Sempre evite chegar em cima da hora ou chegar depois da hora, tente fazer um esforço de chegar bastante tempo antes, no máximo meia hora antes, porque a pontualidade, ela reflete muito também no seu lado profissional, ele vai te pontuar agora que você não chega no horário, isso pode te prejudicar mais para frente quando você estiver trabalhando, que pontualidade para uma empresa é importante, se chega em cima da hora ou depois do horário, muitas das vezes tem hospitais que não deixam entrar mais, só somente por autorização do chefe do setor, que é o enfermeiro responsável, então a sua idade é muito importante. No caso da vestimenta, seja em lugar de estágio ou na escola, no curso técnico, é sempre bom estar de roupa branca, vestimenta branca, porque isso já vai te moldando, já vai, praticamente você vai se acostumando a se vestir de branco, que em todos os lugares eles são obrigatórios, tá, no uso da vestimenta branca para justamente ser o profissional da saúde, então, a vestimenta é importante, sempre manter o jaleco limpo, sem arranhaduras, sem marcas, lembrando que jaleco só se utiliza assim no campo de estágio, fora do campo de estágio, vocês estiverem saindo, tirem o jaleco, não andem com o jaleco nos corredores do hospital por fora da unidade, porque o jaleco ele não é uma vestimenta para se utilizar fora do âmbito hospitalar, ele é um EPI também, como é um sapato fechado, ou como óculos de proteção, então, sempre que tiver com jaleco, acabou estágio, tira o jaleco e guarda, não fique andando com ele pelo hospital, porque isso, você pode levar a contaminação de uma unidade para a outra, se você for, por exemplo, almoçar no refeitório, você vai levar a contaminação para o refeitório, então, recomendável, eu sei que o supervisor vai lembrar, mas sempre lembre, não use jaleco fora da unidade de trabalho que vocês vão estar, meninas, por exemplo, cabelo preso, eu digo cabelo preso literalmente, não cabelo com fio solto, um rabo de cavalo para baixo, sempre tente utilizar uma redinha, faça um coque bem para cima e coloque uma redinha, porque isso também conta, principalmente no estágio, professores, existem professores que são muito exigentes, tem gente que não deixa nem rabo de cavalo, porque na hora do manuseio do paciente, você pode estar com o cabelo preso, mas a ponta do seu cabelo vai encostar no paciente, vai incomodar, vai contaminar, então, âmbito de estágio em hospital, sempre utilize redinha no cabelo, ou amarre em coque de uma maneira que não fique solto o cabelo, homens com o cabelo parado, barba parada, não é, assim, não falo que é proibido usar barba, mas você tem que deixar bem a paradinha, uma boa apresentação, que isso também conta com uma aparência do profissional, muitas pessoas, elas também são exigentes no caso de atendimento, tá? No caso de anotação de enfermagem, você vai fazer um relatório depois que você mexeu com o paciente, o supervisor vai pedir para você fazer um relatório breve daquele paciente que você ficou durante aquele horário de estágio. No começo, você vai achar muito difícil fazer um relatório por ser muitos termos técnicos, a maneira de fazer um relatório pode ser difícil, então pegue na primeira vez que você for fazer um relatório o supervisor do lado e mostre mais ou menos o que você fez e fala, professora, é isso mesmo que eu preciso fazer, me ensina pela primeira vez como eu tenho que montar, preste atenção no que o supervisor vai falar, ele vai te falar exatamente a maneira correta, como é que você começa um relatório, como é que é o meio e o fim do relatório, já ao mesmo tempo que ele estiver falando você já monta seu esquema no caderninho de estágio, a maneira que você vai começar vai mediar e terminar um relatório, sempre utilizando os termos técnicos, eu sempre recomendo para todo mundo que me pergunta, colocar, escrever no caderninho os termos mais básicos, mais utilizados num relatório de enfermagem, no caso de terminologias como cianótico, edema, eritema, então, umas palavras que são muito utilizadas no caso quando nós vamos olhar o paciente e verificamos que temos uma vermelhidão no braço devido a um acesso periférico, nós vamos notar aquilo, tem que saber um termo daquilo, então, eu sempre recomendo aos meus colegas escrever as terminologias no final do caderno para consultar lá no momento que está fazendo o relatório, escrever do termo técnico certinho. Evite colocar muitas abreviações no caso dos relatórios, nos estágios e abreviações de procedimentos, como sinais vitais nós colocamos a abreviação SSVV, evite colocar isso pelo menos quando você está fazendo o seu estágio porque o professor ele vai pontuar também sua escrita a maneira que você escreve, tem muitas pessoas que acostumam a abreviar tudo, acaba ficando um relatório muito difícil de entender e mesmo que você queira mostrar que você sabe que aquela palavra tenha aquela abreviação, eu recomendo, eu prefiro que escreva a palavra inteira para situar justamente um relatório de fácil entendimento que você consiga pontuar o relatório com uma nota agradável para você e para o professor. Se você está interessado a aprender as coisas, não fique com vergonha de perguntar para o supervisor de estágio, ele está ali justamente para isso, para ajudar qualquer dúvidas referente a qualquer tipo de procedimento, seja lá o mais básico para o mais complexo, pergunte sempre. Se você está em um setor fechado e está tendo um procedimento, pergunte para ele, para o supervisor, se pode estar acompanhando aquele procedimento que muitas das vezes eles vão liberar para justamente vocês aprenderem como é que é aquele procedimento, como é feito. Então, se vocês observarem que está tendo um procedimento diferente no campo de estágio, pergunte para o supervisor, eu posso estar indo observar, posso acompanhar, certamente eu sei que eles vão dizer não, eles vão querer até que você fala e aproveite como é que é feito o procedimento. Então, pergunte sempre o que você pode e o que não pode fazer. Coisas assim que eu sei que na hora do estágio é uma empolgação, você quer fazer tudo, tudo que você vê na frente, eu quero meter a mão. Tome o cuidado, tá? Nesse caso, tem coisas que no supervisão de estágio eles não liberam por questões justamente quem é responsável pelos seus alunos de estágio é o professor. O professor muitas vezes é o enfermeiro, ele tem o seu número do corém, ele não vai colocar o seu número do corém ali por uma coisa que ele sabe que não pode ser feita porque é um estágio de escola. Então, primeiro pergunte para ele, eu posso estar fazendo esse tipo de coisa? Ele se lhe deixar, ele vai respaldar você, ele vai carimbar em cima do seu nome ali como sendo responsável por tal procedimento. Então, tente, assim, segurar, não querer fazer tudo, pergunte tudo primeiro, posso estar fazendo tal coisa? Se o professor liberar, você faça, se não, respeite o para o supervisor de estágio, que muitas das vezes tem gente que eu já vi que passa em cima do professor e acaba fazendo coisa que não devia, isso prejudica a escola, né, que tem vínculo com o estágio com o hospital e que até com o próprio professor fica uma situação chata. Então, antes de mais nada, pergunte se pode estar acompanhando, se pode estar fazendo, que ele vai te delegar o que é certo e o que não é certo para fazer. Em questões, assim, eu vejo também de pessoa, de estagiário, eu sei, eu sei fazer aqueles procedimentos, mas eu tenho medo de fazer porque eu posso achar que eu não estou fazendo certo. Estágio é para isso, é a hora de você botar na prática se você realmente sabe se você não sabe. Não tenha medo de fazer as coisas, é a melhor hora até de você conseguir ver, delegar o seu erro, o seu acerto. Então, toda vez que você for fazer uma agência íntima num paciente, você tem certeza que sabe fazer, mas na hora dá um branco, pede para o supervisor só acompanhar você, você faz sozinho, não precisa falar o que você está fazendo para o supervisor e vai te observar. faça de conta que você está já trabalhando no âmbito hospitalar. Tenho que ter minha insegurança de passar meu procedimento com o paciente, eu também não posso demonstrar insegurança que o paciente não vai querer ser cuidado para uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Então, faça com segurança sempre com o supervisor do lado, então não tenha medo, ele vai te falar o que é para fazer e o que não é para fazer, como eu sempre estou falando. É o momento propício para você começar a entender o que é certo e o que é errado. No caso de quando você está no estágio tem uns profissionais já ali trabalhando, eles vão querer te passar dicas, no caso das experiências deles, muitas das dicas são boas, boas até de você aprender, mas tome cuidado que algumas dicas por questão de trabalhar muito tempo naquele lugar, na área da saúde, pode ocasionar o que? Um procedimento assim, robotizado. então, você está aprendendo com o supervisor de uma maneira, faça como se o seu supervisor fale, não, tente evitar fazer o como profissional que está muito tempo ali fazendo o que pode ser que sim, que está certo, mas também se você não tem a certeza se aquilo é realmente a maneira que você aprendeu na escola. Então, pergunte antes, eu posso fazer exatamente como ele está fazendo, se o seu supervisor falar que sim, tudo bem, não tem problema. tem muitas as dicas de estágio para vocês que estão ainda fazendo o curso que vão começar, porém, no nosso dia a dia é muita coisa para lembrar, então, eu acho que esses são os básicos, no caso, quando começar realmente em campo de estágio em hospital, é lembrar da pontualidade do profissional que está ali, assiduidade, o seu comportamento como profissional no estágio, você tenta passar uma imagem sua que é sua, não tente passar outra imagem que não é sua, tente, no caso, tenha exposição para você aprender, você está ali para aprender, então, tudo o que o seu supervisor delegar, faça, não deixe de fazer, porque isso conta como pontuação, maneira de falar com o paciente também, você tem que ter uma postura certa para falar com o paciente, com o familiar, principalmente, porque você está mexendo com famílias e com vidas e muitas pessoas elas estão ali com sofrimento, então, elas têm horas que elas não vão entender, então, você tem que saber retornar em cima da situação, junto sempre com o supervisor de estágio, onde você for, em que lugar você for, o procedimento que você for fazer, sempre chame ele, antes de mais nada, pergunte se ele libera você fazer o procedimento, se você tem a segurança a fazer sozinho, ele vai avaliar você, vai liberar se você vai fazer ou não vai fazer, então, essas são as dicas básicas, se vocês quiserem que eu fale mais alguma outra dica que eu não tenha comentado, mas quiser que eu fale, me pergunte nos comentários, que eu respondo para vocês, convido a vocês a se inscreverem no nosso canal que ainda não se inscreveu, e eu vejo vocês por aqui, e até os próximos vídeos, pessoal, até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto